Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius, de hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha build favorita de Noir Selva Noir Jungle aqui no Smite 2, tá bom? Espero que a webcam esteja boa pra vocês, eu fiz alguns ajustes aqui Então me digam se está sincronizado, se não está sincronizado Aproveita esse momento, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho E vambora porque eu... Tinha visto essa skin da Sol tão perto assim não? É aquela skin de maestria dela, né? Porque o Smite 2 está bem legal Eu gosto de começar com a clava de bumba E aqui vai um truque pra vocês, tá bom? A gente pode começar com o pingente de cronos, que vai funcionar muito bem Vai ajudar bastante o nosso personagem Mas eu vou começar com a gema do isolamento Pra gente dar aquela lentidão no adversário Uma vez que o nosso gank, ele é baseado nisso A gente dá um controle no adversário E tentar ajudar o nosso time ali pra finalizar com a nossa ultimate Ou enfim, dentro da jogada ali, dependendo do que for acontecer Tá boa, webcam? Todo mundo pra lá, todo mundo Então comenta aí que eu quero saber, tá bom? E aí eu começo por aqui, ó Eu venho aqui fazendo o caminho da solo Eu faço o azul, o vermelho, desço pra essa arpia aqui O Anubis vai fazer essa arpia aqui Não sei se ele vai fazer essa outra Mas a gente faz dessa forma aqui Tem rotações que vocês vão pra outros lados ali, né? Pro lado do suporte Eu gosto de começar aqui porque aqui, além de ajudar o solo Que muitas vezes tem invade O Smite 2 tem invade, tá? Tem que tomar cuidado com esse invade do Smite 2 A gente consegue ter uma posição melhor pra gankar tanto o mid quanto a solo lane E aí se eu gankar a solo lane e der certo Eu posso pegar o teleporte e gankar a duo lane logo em seguida Fica a dica pra você aí que eu tô trazendo várias dicas de Smite 2 Pra quem tá começando e pra quem já é avançado, tá? Olha o Inveja aqui, ó Ele deu muito certo, não Os caras vieram fazer Inveja no vermelho aqui, mano Se ferraram, se ferraram, se ferraram, amiguinho Não dá certo, não dá certo Vou ouvir uma zoeira aqui O que que é isso? Errei, nossa Essa passiva da Noé é maravilhosa Eu que sou horroroso mesmo Vou poupar minha A3 pra dar aquela explosão E vou caçar esse Fenrir que tá por aqui Eu vou dar uma Terazo Já era, Amy Parece um pouquinho mais cedo tinha matado ela Eu acho que eles se ferraram nesse Inveja, cara Se ferraram bonito Não era, né, não era exatamente o Inveja, né Que eles vieram fazer o nosso Buff aqui na cara de pau mesmo Eles erraram bonito Vou teleportar lá na duo É isso, galerinha Não sei Nossa, faltou um Hit Faltou um Hit Eu tenho os do seu Nem pra ter um Minion ali Um Minionzinho safadinho Nem pra ter um Mísero Minion Eu coloquei um Emir aqui, cara O Emir largou o Miz Pô, cara O nosso Emir deixou os caras capturarem a trombeta Mano, a gente foi lá, capturou bonitinho Recuei, Belão O nosso Emir deixou os caras capturarem a trombeta Vou pegar o level 3 aqui Aproveitar, já vou voltar pra base Que essa rotação inicial aqui foi meio comprometida, né Então a gente tá fazendo aqui, ó Posso clicar aqui E puxar os itens Essa parte da loja é bem complicada Porque a partir do momento que você compra o level 2 aqui Você consegue visualizar melhor o item que você quer, tá? Então clica de novo lá na inteligência Ou digita o nome do item que você quer Porque, enfim Tem muita gente que ainda tá com dificuldade pra poder navegar na loja Eu ainda tô com dificuldade pra navegar na loja E eu jogo isso daqui todo dia, né? Então fica a minha dica aí pra vocês Além de deixar a loja mais simplificada também Que já facilita bastante a nossa vida Recuei, Mi Facilo deixar os caras pegarem a trombeta Mas a gente tinha garantido a trombeta ali Bonitinho, vou upar a minha habilidade número 2 aqui, né? Tá tendo a ver o 5 Como que ele perdeu essa vantagem? Era pra agancar à direita, né? Não à esquerda Só pra ver A amiguinha melana morreu Acontece, né? Pelo menos a nossa equipe pegou aqui Pegou a trombetinha Trombetinha excelente, galerinha O objetivo legal Porque ela sumou numa hora de minions mais fortes Então É um objetivo que você tem que sempre tá pegando ele Ele leva até fênix Dependendo da situação Beleza Agora a gente tem aqui Não, né? Faltou pouquinho Bora, time Fecha isso daqui Vai, 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 vai Porque a gente vai dar essa lentidão Como a gente consegue acertar vários inimigos A gente consegue abrir esse espaço de lentidão Dependendo Nossa, jogou muito bem com o Piscar lá Não tem útil pra finalizar esse ferrinho Dependendo da situação, né? Ajuda demais o time E o Rock e você, Anubi Jogou bem com o Piscar O Piscar aqui tá salvando vidas, viu, galerinha? Você que ainda não fez o Piscar Façam o Piscar Porque o Piscar tá salvando vidas O Anubi simplesmente ia falecer ali E não faleceu Fazer essa wave aqui com ele Anubi mesmo assim, né? Não Peguei Agora eu já tenho lentidão, né? Sei lá, meu time não tá muito afim Não, essa sol aí tá só na alerra É beleza Recua Recua que vocês vão morrer A sol tá na alerra É beleza, amiguinho Pelo menos o Anubi pegou a Materazzo lá Então agora a gente vai pra nossa redução de intervalo com o Pingente de Cronos É, vou comprar Vigia Já que eu tô numa rotação um pouquinho mais rápida Essa Vigia aqui vai ser importante pra gente poder ver onde estão os adversários, né? Dependendo da situação, a gente pode recuar, a gente pode atacar Funciona muito bem Beleza, pegamos a Trombeta Tô sempre upando os Minions Pode upar as outras habilidades também, se você quiser Prefiro deixar os Minions no máximo Ó, só Tem Riven aqui no meio Bem no meio não Quebrar esse meio O meio não caiu O Emick é um gank, mas pô O começo dele foi muito bom, né, cara? Não sei o que rolou aqui pra ele perder essa vantagem que ele tinha Eu errei Eu errei o meu gank no Fenrir, cara Não tinha que ter jogado a Nevo ali Tinha que ter esperado um pouco pra jogar os Minions Eu errei Ai, eu errei feio Tá Alguém? Tá brigando com os Minions ali, né? Vou tentar Segurar pro Emick aqui o máximo possível Pra ele defender essa Trombeta Não tenho como estourar Voltar pra base Trombeta já está segurada Levar mais uma Vigia Uma poçãozinha de vida aqui Uma vez que a gente não tem roubo de vida O Anubis tá morto lá no mid? Acho que não Toma cuidado, morreu Tem que tomar cuidado que eu tô sem piscar, né? Se o Fenrir me pega aqui, por exemplo No meio da selva Não tenho o que fazer, cara Simplesmente morro Porque eu vou tomar bastante dano Meu personagem não tanca Bela barreira Me trolou Era pra eu ter estourado esse Fenrir Péssimo na direção Péssimo na direção Bom, os Minions foram nos Minions Recua Ultimationzinha pra dar uma lentidãozinha Essa dual lane aqui não vai rotacionar não Eles vão ficar aqui brigando eternamente Dois contra dois, cara Então tá, né? Baterazo veio pra cá Invocada Se ferrou Porque eu me levou lá É... Pô Sei lá Acho que a dual lane tinha que tomar Rotacionada, né? A galera tá presa ali Brigando ali E tipo Só atrapalha só A Belona ficar ali Brigando com ela O suporte precisa Rotacionar Pra criar jogadas Pro time, né? Ok Fica aí a dúvida Você rotaciona de suporte Ou você simplesmente Fica lá eternamente A Nubis vai fazendo suas vítimas A Vigiazinha aqui Pra gente pegar a passagem deles Pra cá Uma vez que a gente já levou A primeira torre deles, né? Wait Ah, era pra emboscar ela Ela ia vir aqui No mato, meu filho Sai daí, Mi Deixa eu agancar o cara, Mi Vou voltar lá, vai Agora sim Joguei a neva aí Joguei a neva Voltar pra cá Voltar pra cá Vamos fazer aquela trombeta ali Galerinha E tá tenso Tá tenso E mira assim Gente Usa a névoa Usa aqui o matinho Pra poder ficar escondidinho Espera o cara Geralmente os caras Vêm pegar o buff Porque eles acham assim Pô, não tem ninguém aqui, né? Então a gente vai pegar o buff aqui Tranquilo Vai ser maravilhoso Aí quando de repente O cara tá ali Bum Você tá ali dentro do mato Pra pegar ele Entendeu? Penetração aqui A gente vai usar como penetração Pode trazer o O livro Se você quiser estocar ele agora, né? Não precisa estocar ele no começo É claro que Quanto mais rápido você estocar o livro Melhor Mas como você tá fazendo Uma rotação de selva Não é tão interessante assim Você começar com o estoque E você precisa de outros artifícios Pra poder jogar, tá bom? É, Mi ficou lá até sexta-feira que vem, né? Agora vai morrer Pelo menos a trombeta é nossa Ou não, né? Sobreviveu Cadê? Ninguém vem roubar o buff Não? Nossa Gente, a dual lane não rotaciona É briga ali De casalzinhos Não tem jeito Não tem jeito Eu vou lá pra aquela dual lane lá O problema é que chega lá Tem cinquenta cara pra belutar Não tem nem como dar um gank naquilo ali Ela não vai não levar aqui lá Tô escudinho indo lá Só vai só Finaliza esses caras aí pra nós Ah, não foi Ah, não foi Tem o Emir chegando É ok só É a vida, né? É a vida É a vida É a vida Pra cima de mim não, Fenris Sai fora Tá? É capaz de você morrer ainda É capaz de você falecer Sensacional Foi embora Sai fora, vagabundo Eu estou com esse livro aqui Mexe com a minha parceira não Belona Belona, é o nome dela Cara, o Svite 2 tá muito divertido Porque você tem essas rotações malucas Que você pode entrar no portal Sair do outro Você tem um piscar Gank o quê? Vai gankar lá? Não sei, hein? É só um povo doido Vem cá, noobs Fazer a naga Fazer essa naga aqui Porque ela dá duas naguinhas Que te ajudam a quebrar o objetivo E tal, bem legal Briga com os meus bilhões Enquanto isso a gente vai conversando Vocês estão bem, gente? Comenta aqui Quer saber como é que vocês estão O que vocês estão achando do Svite 2 Super dinâmico Gameplays avançadas Obrigado Fazer aqui para o Iron Man Ataque Condida ali os safados Eu piscar e vazei Ah, noobs Eu vou te ajudar com a lentidão aí, mano Ih, peguei o kill Eles vão dar F6 Eles vão dar F6 Eles vão fazer o Spiromante Vambora Temos nagas E temos minions Será que vai? Vai demorar, né? Mas eu acho que as nagas Tancam o suficiente Para os minions chegarem E tankarem Então Então Uma nagas Foi Acho que eu não consigo, não Vai, nagas Segura aí Para nós Amanhã Eu termino Cara Tudo bem, né? Vai Pelo menos eu fiz Não podem dizer Que eu não fiz o objetivo Eu fiz Vou pegar essa bomba aqui Para a gente levar Lá para o Fênix Dos caras Bom, vamos lá Eu vou trazer aqui, gente O nosso meme Que é a pedra do mundo Para reduzir O intervalo Da nossa ultimate A gente poder Ultar toda hora Praticamente Praise the heaven Então a gente vai ter Essa pedra do mundo aqui Ela traz inteligência Também Para a gente, né? Porque a gente precisa Ser inteligente E ao mesmo tempo A gente tem regeneração De mana Com redução de intervalo E intervalo Da nossa ultimate Também Para a gente poder Ultar toda hora, né? O bom da Noir É a ultimate dela Que é basicamente Uma ultimate global O inimigo Para fugir dela Precisa ter um egite Que nem sempre Ele tem um egite, né? Ou estar na base Dependendo da quantidade De vida Porque às vezes Ele pode estar na base Com pouca vida E morre, né? Vou trazer um anticura Também para esse Shaq Eu não sei Esse Shaq aí Tá mó bobão Nem deu tempo Nem deu tempo De curar Você morreu Você morreu Emiro, Emiro Emiro, Emiro Não vai não Emiro Tem um cara aí Mano Nossa Simplesmente Anua a jungle Nós vai quebrar, tá? Já estou avisando Os Minion entra aí A gente bate Pode fugir Pode fugir Pode fugir Opa Não vou ser stunada não Muito pelo contrário Você vai tomar lentidão Agora Vai, Minion Sai daí, ô Sol Sai daí, maluca Morre Faleci, cara Faleci Que eu não tinha visto Aquela no ar ali Vai, Anubis Leva o mij Então a gente vai fazer A pedra do mundo, galerinha E isso daqui vai facilitar Muito o nosso gameplay Porque A nossa medição De redução de intervalo Já é confusa, né? A gente precisa ter Bastante taxa De redução de intervalo Para ter uma redução De intervalo adequada Mas ao mesmo tempo Esse item aqui Te dá 20% De redução Na sua ultimate Meu ultimate Agora está aqui, ó 90 92.31 Deixa eu só renascer Aqui Para a gente Ver direitinho Cara Vai acelerar Muito a minha ultimate O nick do cara É steam 99 ACC 2024 Tem o Shelby Elby É 92.31 Está alto ainda, né? Mentira Viu? Aqui está em 92 Mas ela não mostrou ali De fato O intervalo Que ela está Ela está 73 Isso é bug Isso é bug Raireis Esse Smite 2 Está muito bugado Raireis Inclusive Eu queria colocar Um contador de bugs Nessa gameplay Vocês podem me dizer Quantos bugs Vocês já presenciaram Para eu poder mandar Para Raireis Porque tipo É É importante A gente passar o feedback Mas eu não tenho Observado nenhum bug Assim Absurdo No Smite 2 E tal De vez em quando Tem um bugzinho Outro Mas nessa gameplay Eu não lembro De ter visto Nenhum bug A gente fazer Um contador De bugs Aqui Para mandar Para Raireis E falar Para ela Como essa porcaria É isso Seus vagabundo Aqui realmente Era para diminuir Era para indicar Ali quanto Que estava Reduzindo Ou não Talvez Não Talvez sim Talvez sim Não A Naga Está lá Do outro lado Eu quero Pegar ela Para fazer Irinha Faz o Pyromont Primeiro Eu já Tenho Uma Bamba Não Há sua Cadela Nossa Fenrir Não Vou abrir A luta Ainda Não Segurar Um Pouquinho Morreu Não fui eu Que matei Mas morreu Ui Um dano Na build Legal Legal Morri Fiquei entre As paredes Do zimeiro Ali Sacanagem Vamos fazer A redução De cura Eu não ia fazer Não Mas eu vou fazer Aqui A decadência Divina Eu gostava mais Quando chamava Ruina Mas Tem uma teoria Bem legal Que eu elaborei Aqui É que a Hayrae Está tentando Trazer uma Maturidade Uma profundidade Assim Então A gente Não vai chamar De ruina A gente Vai chamar De decadência A gente Não vai chamar De qualquer coisa A gente Vai chamar De pedra Do mundo Aqui O livro De Thoth Tinha que ser O livro De Thoth Gema Do isolamento Seria A gema Da maldição Entendeu Sei lá Mas eu acho Que a Hayrae Está trazendo Os nomes Diferenciados Para os itens E eu estou Até achando Interessante É curioso Você Assim Pou Que loucura Esse mito É de crítico Ah não Está só Com um dano Absurdo Mesmo Eu quero A Naga Eu quero Fazer A Naga Hum Ah Alguém morreu Fazer o que Deu mole A Nua Te acolhe Vem cá Naga Brinca Brinca Comigo Brinca Comigo Trombetas Galerinha Peguem as Trombetas É a melhor Coisa Que você Pode fazer Para o Planeta Terra Amanhã 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 Eu termino Quem sabe Amanhã Eu termino Vou ficar aqui Gente Vocês briguem Vem aí Tá Ataque Middle Lame Nada Fazendo A gente Fight Maluca Fight Boba Troco De nada Sem objetivo Nenhum A outra Para cima Para cima Não A Nua Já está De ceifador Trazer o meu Também Mas antes De isso Eu vou Trazer A Anticura Ataque A Gold Fury Você está Com as Naga Vem Minha Filha Ô moça Vem cá Não vai Para Team Fight Não Ataque A Gold Fury A Parabéns, parabéns. E o Rock, demorou 50 anos pra fazer a Serene aí e se ferrou. Deu tempo pros caras chegarem. Burro pra caramba. Cabeça de ET. Se deu mal. Primeiro que pegou o buff da Naga que nem era pra ela ter pegado, né? Aí depois ficou 50 anos aí pra poder... Fazer. Foi fazer um camp pra depois ir fazer a Lívia. Ah, que bonita você, né, gatinho? Vou dar uma dica pra você. Quando a situação estiver difícil... Toca a trombeta. Toca a trombeta. Se o seu time perdeu uma torre, toque a trombeta. Se o seu time perdeu a teamfight, toque a trombeta. Se o seu time perdeu o gigante de fogo, toque a trombeta. Se o seu time morreu, toque a trombeta. É a melhor coisa que você pode fazer. Vamos ver se a gente vai conseguir capturar ela ali, né? Porque elas puxam a rota pra gente. A gente não precisa se preocupar muito. A gente vai morrer lá no misto. Não morreu, não. Voltei pra base pra fazer meu antiguo, né? Peguei a trombeta aqui. Vou terminar com o ceifador. O ceifador tá bem legal no smite do Toei. E aí a gente fecha a nossa build aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens, galerinha. Maravilhoso. Ultimate pra aliviar aí pra vocês. Morre? Não. Agora morreu. Tem uma assistênciazinha aqui, né? Pra dar aquele chan maravilhoso. Olha só como que essa rota na esquerda tá, hein? Presta atenção quando os minions da trombeta começarem a puxar ali muito bonitinhos. Vai ser sucesso. 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 Ai só, você é muito chata, sai daqui Sai daqui, não gosto de você, não gosto Sai daqui, horrorosa, sai Tem que trocar, tocar a trombeta ali de novo Porque deu ruim Deu ruim, ela adiantou os minions lá Tive que vir adiantar porque não ia funcionar mesmo Eu ia deixar eles lentamente levando ali, entendeu? Maute Parado que eu tenho enraizamento Vai fora em mim Não mexa com o meu cachorro Ah, mataram Terminei aqui, cara Tá tudo certo, ceifador Ainda temos essa bomba Pra jogar ali Tá tudo certo E me veio com a build full power mesmo Tá nem aí, cara Tá doendo A ultimate dele tá doendo mesmo Mas ao mesmo tempo também Ele toma bastante dano, né? Ah, Belona Faz isso daí E que custa Já tá aí de bobeia A canalha dessa no ar Tô toda hora Ah Ah, meu Deus do céu Pois já era Recua Putz, grila O cara largou O cara largou O negócio Antes da hora Aí é foda Aí eu Cara, eu não tenho Eu não tenho paciência Eu não tenho A minha cabeça dói Vai esperar o último hit ali Coletar a bomba Ele ficou ansioso, né? Porque tinha que pegar a bomba E os caras iam chegar ali também E tal Acontece A ansiedade é um problema Mir Eu estou aqui Com você Mir Não vá morrer não Mir A vida é muito bonita Não morre não Mir Grila, né? Eu tenho A jogada Já estou um pouquinho Morreu Não mexe Eu, hein? Palhaçada Tá vendo que eu tô vindo te matar E você vai dar base assim Do nada Ridícula Sai daqui Eu, hein? Vou fazer agora a trombeira A situação está difícil Toca Pegar os 3 mil de gold ali A gente vai fazer a poçãozinha A gente vai dar aquele dano maravilhoso Tadinha dando um ar, velho Ficou triste Ficou triste com o falecimento Que eu proporcionei a ela, né? Ó, tava 8-5 Bonitinha 8-4, né? Foi com 8-5 Anubis não morre no meio, não Anubis, pelo amor de Deus Taca da gold fury A gente tem que fazer essas eríneas, cara Não tem jeito Porque a gente precisa desabilitar as estruturas do inimigo Essa partida está realmente complicada Apareceu o enemy team Isso daí é um bug, tá? Daí não é o inimigo que fez, não É a gente Taremos bases Porque a gente já tem a poção Eu daqui, ó Quero inteligência Eu sou inteligente, cara A partida está difícil É... O time inimigo Por mais que tenha algumas decisões muito burras Na minha opinião O nosso time também tem decisões muito burras Então tem que tomar cuidado Principalmente essa Belone E esse mira aí Que eles simplesmente só vão andando pra frente E é isso No ar vai lutar daqui a pouquinho Nossa, Fane Morreu Eu, hein Esse cara está arrumando Estou nem aí Morreu, morreu Vamos, meus filhos Entra aí Pô, ninguém foi Ninguém foi Ninguém foi Eita Tudo bem, né? Ganhamos Não era pra ser dessa forma Mas foi, né? Fazer o quê? E aí, Tetã? Já era Detonada Nem como brigar mais Tetã Ih Terminamos 9, 2, 14 Jogamos pra caramba É uma pena que não tem a quantidade de dano aqui Pra gente ver a quantidade de dano Que a gente aplicou com essa build Esse PNG aqui é horroroso, tá? Esse PNG aqui tem que ser retirado Deste jogo Pelo amor de Deus Pô, jogamos muito bem, né, cara? 9, 2, 14, ó 14 assistências aqui É nosso ultimate, obviamente, global Mas, ó Top assistências Morremos duas vezes apenas E ainda pegamos 9 kills, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Como é que tá o meu passe de divindade Porque eu acho que tem algumas novidades aqui, ó Reivindicar aqui Vou pegar da Belona A tela também tá horrorosa Pelo amor de Deus É... Quem mais aqui? Ecate Não, Ecate ainda não Moderate Também não Tô subindo de modo É que eu tô viciado, cara Tô viciado Neide com certeza tem alguma coisa Não tem, né, Neide Vai demorar um pouquinho No ar No ar tem, gente No ar Infelizmente Ou felizmente Para a felicidade geral da nação Tomei no ar, né? Odin tem Vamos pegar de Odin Que eu joguei de Odin esses dias aí Quem mais aqui? Suzane Tem, Suzane E Zeus Que eu peguei de Zeus também Ah, toma Zeus eu tô fraquinho, né, galerinha? Vamos só personalizar o nosso card de no ar Pra vocês verem Que legal que é isso daqui, né? A gente pode vir aqui, né? A gente tem as maestrias aqui Então a gente vai ganhando essas coisas aqui E... Ah, eu acho que eu não tenho Que eu tenho que comprar aqui Quer ver? Não tenho todas Vou colocar aqui um ícone de... Beta Tester Equipei Confirmado Vou colocar aqui Olha lá Eu só tenho assistência Eu só tenho extravois daqui Mortos com fogo 22 Objetivos 9 Toma Tô fazendo tudo, cara A gente pode mudar o lado aqui também Vou colocar assistência Só tem um, né? Tem jeito E aqui tem as bordinhas, né? Que maravilhosas Olha isso daqui, cara Isso daqui é incrível Comenta aí O que você tá achando Da minha gameplay O que você achou Da minha build favorita De no ar na selva A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau